Salve galera, sejam bem-vindos, o Gui Chuder está na área, agora vou jogar na área de quarentena, Hotel Dragão Listrado, no Pesadelo, e vejam galera, o Bob Esponja, versão zumbi, tá né? Tem 3, não vou comprar o rifle policial avançado, porque ele tem o mesmo dano do rifle que eu estou usando, e o rifle militar tem menos dano, vou comprar a pistola alemã dourada, porque para mim é a melhor pistola do jogo, para afitar a pistola silenciosa, comprei Valeu pangaré, chatão, deixa eu me afastar dele para ele ficar falando no nosso ouvido, agora vou colocar o rifle no lugar do arco, e vou descartar o próprio arco, porque eu não irei mais usá-lo, e qual a pistola que eu acabei de comprá-la? Vou usá-la para poder craftar, Sursur Lacerante, que é uma pistola silenciosa de DLC Pronto Valeu arco, brigadão pela sua participação, me ajudou e muito Tivemos bons momentos, juntinhos, juntinhos Vou lutar aqui a área Cai aqui em cima de mim Ai, tentei amortecer a queda dele Não foi possível Vem cá, vem Torra a bunda aí Não, torra a bunda, vai sair viral dessa porta? Bom, agora sim Amortecer a queda de um zumbi, de uma zumbi Ai, o outro ali caindo Será que dá para você morrer de uma vez? Ah, praga Cala a boca E morra Ah, mas de remesso não O outro Para de vir essa praga, mano Essas pragas Mais armas de remesso Alguém está servido aí? Churrasquinhos zumbi? Só não está no espeto Galera, o prédio Da área quarentena que eu vou jogar É aquele ali, ó Que tem as listras Preta e laranja Ali é a parte de trás do prédio Tudo está até durando demais Pronto Não vou salvar Aqueles sobreviventes ali Que lá tem um demonidor Cadê ele? Ué? Ah, o demonidor lá Lá embaixo Ai, vem cá Homem-aranha Opa, deu uma Chacoalhada na tela Porque se eu for lá Matar o demonidor Vai demorar Meu personagem Ainda não está forte O suficiente Para poder matar o demonidor Mais rápido Descartar aqui As armas E arremesso Que eu peguei Vamos lá Aqui, galera Era uma farmácia Então Essas garrafas aqui Me fizeram imaginar Que algum sobrevivente Teve aqui E se drogou Usou medicamentos Em excesso Não Vai lá Ah, vou perder tempo com vocês não Virais E E sobrevivente Oshio Vamos brincando aí Vou ali Na caixa do airdrop Arrombar e pegar mais um airdrop E tem um sobrevivente E tem um sobrevivente Oshio E o outro Arremessando Armas De arremesso Escutando passar O barulhinho dela Estou escutando o barulho dela Cadê? Ali Ah, tem um zumbi lá Ocupando ele Deixando ele ocupado Pronto E pronto também De novo Opa, um kit médico Cala a boca Já não grita mais Ah, tinha que derrubar Um zumbi? Não E olha lá Chapadões Esbarrei algum zumbi Uma zumbi Cabelão Vai até o final Vamos acabar a camuflagem Vamos brincar aí Com o carrinho Vamos Isso Gosto de vê-los Se lascando No carro Não deu tempo Dessa vez Segurei o botão Com a trase Isso Decolou Ah, vocês não vão me atrasar não Suas pragas Vai Menos na cabeça Menos outra cabeça Eu não fui naquele evento também Tem um demuridor Me batem não Já tem viral aqui Olha lá Sobe isso Decole Decolou Já renovou Aqui já Beleza Sacar uma grana Duas granas 345 323 Conto Só não conseguiu me bater Tempo que é zumbi homem Se fosse zumbi mulher Teria me batido Porque ela bate mais rápido O prédio está bem ali Galera Da hora de planitena Titã Dois skates médicos Agora Ah, é um só E um novo Outro é miséria Vai, interage aí Tinha apertado o botão já Tinha aparecido a opção Depois Não apareceu mais Não tinha zumbi Agora tem Ainda mais zumbi moleque Tinha andar mais rápido Basta mais rápido Ai Vou apanhar Não Toma O que mudou Querer me morder Sobrevivente Eu acho eu de novo Um só Que miséria Abaixo Ninguém matou um tiado Amor da merda É, já está morto Morreu de novo Azumbi morreu do arreio Cala a boca Sobre que me bateu Engraçado Olha a arma de remeço No Cadê a arma dele? Arma corpo a corpo dele Ah, está aqui Posso apagá-lo? Sai da frente Movimento É ele Ué What the fuck Apaguei ele duas vezes E a posição que ele ficou Ai, ai Tá, né Vai lá Tire seus bugs Que me fazem ele Tchau Opa Sol Na minha caroça Maneiro Gostei Gostei da imagem Ah, só não gostei Disso Uma carteirinha Sem vergonha Me curar logo Me curou no chão Pegar um airdrop Também aqui Mais um E eu vou usar O seu sangue Pra poder me camuflar Bate não Não fiz nada com vocês Não vou naquele mini evento Ali em cima não Salvar os subviventes Opa, joias Também pra não perder tempo Ai Não quero lutar mais o cadáver não Olá Toma Toma Dois kits mesclos Dessa vez Até que enfim Eu acho que é a primeira vez Primeira gameplay Desde que comecei Iniciei Desde que eu criei Save Melhor dizendo Do zero no pesadelo Opa Arma É raro Acontecer Galera Essa caixa aqui É de item E as vezes Raramente Aparece Como vocês viram agora Da arma Corpo a corpo De nível cinza Ou verde Me deu agora nível verde Ou arma de arremesso Também Os mesmos níveis Cinza ou verde E como eu venha falando Acho que é a primeira vez Que eu cheguei A quantidade de 60 De kits médicos Galera O prédio Da área quarentena Que eu irei jogar É aquele ali na frente Ali É a frente dele É por onde eu terei Que acessá-lo Observe no minimapa Que irá aparecer O ícone Nele É assim que eu me aproximar Dele Do prédio Ah Apareceu Rápido Rápido Ai Volta Ai desgraça Vai quebrar a gasolina Não tem nem um zumbi Vai chegar algum zumbi Rápido Ai Me esforcei Pra poder pegar Duas carteiras Agarro Isso Fica aqui em cima Vou mostrar A localização pra vocês Fica bem aqui Hotel dragão listrado Já vou selecioná-lo Nesse prédio A área de quarentena Hotel dragão listrado Pronto E tem que vender Várias armas Pra poder ir com o inventário Com mais espaços Na mochila Melhor dizendo Tem vendedor pra cá Tem negócio pra fazer Opa galera Diz que tem Tem não Mentiroso Ai Apertei o botão demais Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Pronto Partiu Área de quarentena Ai Batei a garra daí Ai Zumbi Tropeçou Sozinho Parece até O tropeço Da família O tropeço da família Adas Vou cair aqui No Pra poder ganhar Ponte Ai Agarra de graça Ai Queria cair Atenção Pra poder ganhar Ponte de peixe Deixa pra lá Vamos que vamos Hotel dragão listrado Hotel dragão listrado Quando os jogos mundiais estavam no seu auge Este hotel hospedou Várias equipes esportivas Ninguém sabe Se foi uma delas Ou se veio de fora Mas o hotel se tornou Um dos primeiros Centros de infecção Os militares O fecharam Assim Que a epidemia Começou Condenando Todos Lá dentro A um destino Pior do que a morte Se existe algo Pior do que a morte Eu não conheço Nem quero conhecer Continuando Agora o lugar Encontra-se Em ruínas Mas Suprimentos Preciosos Ainda podem Ser encontrados lá É por isso que eu estou entrando Pra poder pegá-los também Galera A área Essa A área com a antena aqui O objetivo dela É coletar Cinco airdrops Componente eletrônico Beleza Carcaça no celular Aqui galera Nesse elevador aqui Tem um airdrop Mas não tem como pegá-lo Porque Essa porta dupla Do elevador Não abre Eu teria que ir até O último andar do prédio E descer Por aquele buraco ali O teto do elevador Pra poder pegar Esse airdrop Aqui tem um item Mastigável Tem outro aqui Sabia disso Calma Tentei fazer um Suspense Ia mandar um Outerfuck Mas parei Porque Queria fazer um suspense Mas eu acho que não funcionou não Valeu a intenção Galera Essa porta aqui não abre Vocês podem ver Não tem Maçaneta Mais uma porta Sem a maçaneta Não tem como ter Acesso a ela E agora sim No último andar Uma porta com maçaneta Já já Irei abrir Não Esperar que a Bateria Da lanterna Se compor Ficar na moral Ai Vem cá Vem Isso garoto Tentou me abraçar Mas não quer outro abraço não Isso Beija aí O corrimão Pascada Toma Ai que delícia Decapitei a cabeça dele Vou ficar aí atrás mesmo Isso Deixa eu passar Dá licença Estou invadindo Já invadi Já abro logo Essa porta do elevador Me empurraram Já arromba essa porta aqui galera Aqui dentro tem duas caixas Azuis de armas da GRE E tem um suicida Já Explodo logo ele Antes que ele exploda Ai sacrifiquei a gasula Rápido Vai acabar com a muflagem Vai desgraça Sacifiquei outra Eu tô com pressa Vai desgraça Finalmente Queria jogar Rápida nisso Banheira não tem nada Pra poder pegar Lutear Interagir Só tem Ai a banheira Vaso sanitário A banheira que não tem como tomar banho Vaso sanitário que não tem como dar uma barrigada Aqui uma caixa azul da GRE Pegar minha arma de volta Outra caixa azul da GRE Ambas caixas são de armas Minha mala Destruir as TVs Aqui outro banheiro Não fica perdendo tempo em abrir as portas do banheiro não Não tem nada neles Passei vergonha Dei quebrado Duas gazulas No arrobamento médio Vai ficar atrás mesmo Vai tomar a portada Ai Tomou a portada Ainda foi arremessada e morreu Acho que morreu Apareceu O ponto de XP que eu ganhei Me dá portada No Izumis Não ganha pontos De XP Só quando eles morrem Ou com nós Mesmo Batemos com as nossas armas Ou Com o próprio personagem Com as habilidades dele Vai me dar algo de bom Não Arma não Só Bolsa Quero quebrar outra gazula não Pronto E você vai dar algo de bom A mesma arma Só mudou o nível 1056 Eu acho que eu tenho essa arma aqui Na minha mochila Facão zebra tem Com mais dano Que eu peguei agora Vem pra cá Mudou de posição 56 58 59 Isso aí Gostei Valeu a pena Os zumbis estão do outro lado Opa Ué Atrás da porta Vem cá Vem Não Não Ué Não morreu Não Será que não morreu Foi isso que eu arremesso Entra aqui no meu pé Entra Vem cá Vem Isso Vamos conversar Vamos Moreu Tem algum zumbi Atrás da porta Descobri agora Ah Morreu sim Olha lá O saquinho lá embaixo O zumbi tinha morrido sim Vem cá Entra aqui no meu pé Vem Não 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 quer o teu braço Ai Que delícia Decapitei o crânio dela Tinha entrado no meu cá Fofo Vem cá Ai A outra Tomou Deixa a gente Isso Ai Eu invadi o meu cá Fofo Quem manda você invadi Não te convidei Não Intruso Penetra Não 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 Imaginei que você ia fazer isso Minha irmã se me acertou Ai Toma Ai Que delícia Decapitei O quengo dele Eu não tinha visto essa tarada Por pé Aqui não Toma Por isso que eu corri E não saí do lugar Tá né Tem mais algum não Tem outra aqui Fingindo que está dormindo Galera Procurem Jogar aqui nessa área Quarentena Camuflados Porque em um desses apartamentos Vai ter um Que vai ter Terá Dois Virais Ou duas virais Não sei Mais um Histérico Que é aquela criança Que fica chorando E outro apartamento Que não é o caso desse aqui Terá suicida Então Fiquem ligados Pra vocês Não morrerem de bobeira Não serem surpreendidos E morrerem de bobeira Eu arrombo as duas portas Porque eu procuro Não entrar Na porta Que vai dar acesso Ao meio do apartamento Que é essa aqui O acesso lá Tem a porta lá E se tiver zumbi Dos dois lados E a minha camuflagem acabar Eu serei Atacado Pelos zumbis Dos dois lados E aqui Entro por aqui Vou dar uma luteada aqui E como aqui É fechado Não tem mais acesso Se tiver zumbi aqui Que tem aquela Que está fingindo dormindo ali Que está fingindo Fingindo que está dormindo Só é ela que irá me atacar Se tivesse mais zumbis Então só teríamos zumbis aqui Não seria atacado Pelos dois lados Vocês viram que eu peguei Um item mastigável aqui Não é comestível A maioria dos hacks Das TVs Tem um item Que nem esse aí Mastigável Quando não tiver Em um desses hacks Onde fica a TV Fica em cima De alguma mesa Que nem aquela dali Ou Mesas que nem aquela dali É cômoda né Não não Tarado por pés Toma Ai que delícia Dividir o cadáver Dividir o cadáver dela Na vertical Quebra não Isso Vai dar algo de bom Opa Saiu o querimento rei Mais um Ou campeão Campeão Ai ai Tá né Que decepção Seria o meu Vigésimo incremento rei Aqui ó O item mastigável Não está aqui no rack Da TV Não está aqui na cômoda Está aqui ó Em cima dessa outra cômoda Ou rack Sei lá Não entendo de móveis Entendo de jogar Só o Dailize E você Vai me dar algo de bom Também não Vender essa Ah o cadáver Estava me esperando aqui ó O que restou do cadáver Que beleza Mas nem precisa usar camuflagem Eu uso já meio que no automático Pra onde eu vou agora Vai acabar a camuflagem Ah não Tem essa zumbi aqui Que eu voltarei já já Pra usar a camuflagem Do corpo dela Quando eu matá-la Ou eliminá-la Só subir aqui no teto desse elevador Galera Que eu acabei de subir Ih Ele vai cair E eu vou perder dano De qualquer forma Mesmo se eu estiver ali embaixo Olha lá Cai Opa Dessa vez não caí Não perdi dano Que beleza Aqui ó Só descer pelo buraco aqui do teto Descer o elevador E aqui Pegar Primeiro o airdrop Que na verdade é o segundo né Que eu acho que eu deixei um pra trás Já arrombar aqui Arrombar não Abrir Deixar aberto Depois eu volto pra cá Tem zumbi Vários zumbis aqui fingindo Que estão dormindo Não Não é pra ter descido Sua vez Tem nada ali embaixo O elevador tá vazio Primeira vez que eu não perdi dano Sempre que eu chego ali Subo no elevador E eu caio E perco o dano Mesmo estando em pé No lugar seguro Eu caio Não é pra cá não Pelo outro lado O airdrop tá aqui Essa porta aqui não abre Tá até vermelha ali ó Onde passa o cartão É o mesmo esquema Não vou entrar ali Que é no meio do apartamento Vou entrar aqui do lado esquerdo Tem até um zumbi aqui ó Ah o bracinho dele ali ó Que ele me dá o bote Não não Vai pra lá Se afasta de mim Ai morreu já Só tem uma porrada O zumbi é o mais fraco então Agora vai de pau Vai tomar uma paulada Toma Ai Cadê na TV Tinha culpa nenhuma na história Também levou pra o lado Toma Vai não quebra Aqui está O segundo é a drop Que era pra ser o primeiro Toma Vai Ai Que delícia A paulada Estourou a cabeça dele Deixa eu trocar a arma que eu gastei Desaparece não Que está a cara dele Aqui ó Não está em cima do O rack aqui da TV O item mastigável Está aqui ó Em cima dessa mesinha Frutas secas Valeu Vamos ter sumido Também não tinha sumido não Que beleza Certamente porque a distância que eu Fiquei deles Não foi suficiente pra eles sumirem Agora sim Vou matar aqui Eliminar ou matar Eu falo matar né É um ser vivo Mesmo sendo zumbi Essa zumbi que está fingindo Que está dormindo Acorda aí minha filha Fala pra cuspir Já morreu Só com um tapinha Tá né Só um tapinha Só encostei com a arma Nela Opa O elevador está aqui Já era o fingindo Que está dormindo Vocês não estão fingindo não né Estão bem acordados Não querendo Me morder Acabar a camuflagem Acabou Ó Geral levantando Oh Deixa eu vir pro meu Cantinho da disciplina Que aqui minha Ai não é pra ter descido não Sua bicha Minha estratégia galera É fica aqui dentro ó Eles não entram E é só bater neles Ai Uh Acho que eu estourei a cabeça de um Se eu estourei Que delícia Não deu pra ver se eu estourei de fato mesmo ou não Ai Agora sim que delícia Toma Enche isso também né Enche isso Representa aí Toma Vamos andar boal que não Vem Vem Não 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 Minha paulada foi mais rápido Que A tua mão usada Se fosse zumbi a mulher Seria o contrário Toma E toma Ai Morreu com uma porrada só também Opa Ai que delícia Interrompei O mua Que é dele Na paulada Estourei A cabeça dele Aqui galera É que nem Na área de quarentena Que eu joguei no anterior Aqui nos apartamentos Tinha Saquinhos aqui ó Empilhados Ou Enfileirados Tinha até falado sobre isso Na gameplay anterior Na outra área Que eu entenda Que eu joguei Ai Errou Era pra ter deslizado O dedo Ai que delícia Era pra ter deslizado Pra trás Não pra frente Mas tinha batido Nesse carrinho aqui Ah não Depois eu te mato E aqui Vários saquinhos Empilhados Tem ali atrás também Dele Depois eu Pegarei Ah Bateria Fica na moral Filho Se comporta Se comporta Se comporta Se comporta Se comporta Ah O suicida Eu parei Ah Destruiu a tv Que eu queria destruí-la Deixa eu ir lá Usar o cadáver Usar o sangue O cadáver É dele Não Me batei com esse troço Não Tem mais um Me aqui Mais saquinhos Aqui não abre Quer tomar paulada mesmo? Calma Ai Que delícia Toma paulada Toma Ai morreu com uma porrada só Que delícia Ela se chocou Aqui com uma parede Com o chão Sei lá E a cabeça dela estourou Sem sinal Aqui está o terceiro airdrop Só vou enchendo minha vitalidade De pouquinho em pouquinho Estou enchendo O que sobrou Da carniça de alguém Que morreu O que sobrou Do corpo de alguém Que morreu Que virou carniça Melhor dizendo Mais um airdrop Mais um airdrop ali Sem sinal Então por que Está funcionando Quarto airdrop Acabei de pegá-lo No banheiro Não tem nada também Para interagir Não tinha mais um cadáver Para poder me Camuflar Levanta ai Ai Que delícia Decapitei O coco dele Agora falta Um apartamento Que tem Dois virais E o estérico Deixa eu pegar Os saquinhos ai Só tinha um Aqui ó Ah Apareceu do nada Viu Vocês viram galera Ai Tadinha criança Toma E toma também Vem pra cá Vem 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 Você ficou onde Eu queria que caça Ai Toma Mas pensei Que o zumbi ali Que estava fingindo Dormindo Pensei que ele ia vir Bateria Fica na moral Fica 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 Aqui tem Isso aqui Caixa de primeiros socorros As caixas de primeiros socorros Poderiam dar Kit médico, né Que nem no jogo Left 4 Dead 2 Nem sempre dá, né Mas muitas vezes dá Mais uma carniça Que sobrou de um cadáver De um humano Quinto e último airdrop Aqui atrás tem uma caixa Azul de arma da GRE E se eu não me engano Um zumbi ou uma zumbi Olha lá Tá com um sistema nervoso Abalado essa zumbi, olha lá Tá dando um tique-tique nervoso Toma Foi bonito Com slow motion Mas não foi delícia Não decapitei ela Tem nada pra lá Vai dar algo de bom agora Na última caixa Opa, deu Ai Espada curta sacrifício superior Nível laranja 1215 de dano Até me empolguei na fala Ai, ai Que maravilha Na última caixa Deu Uma ótima arma Vou caftar lá logo Colocar aqui Essa arma Me amarra jogar com ela Vou colocar um gladiador Nível 2 de dano Colocar um cruzado Berserker Tá bom Ficou com 1912 de dano Ai, esqueci de trocar O taco de mesmo Pronto Cinco caixas Que eu arrombei Cinco caixas Que eu tenho A mais Cinco caixas Não, cinco armas A mais Que eu tenho Na mochila Vou matar aqui Se O zumbi que está fingindo Está dormindo E aí vocês podem ver Que eu saí Num andar de baixo Na porta Que Não tem Fechadura Não sei como Que ela foi aberta Mas tudo bem Saindo Está chovendo Uma barbaridade Tem como arrombar de novo Não, tá Tem que abrir Então não tem Arrombamento Para fazer Ou seja Não renovou Tem airdroping ali Que antes não tinha Deixa eu colocar de volta Aqui nessa Área de quarentena Que eu acabei de jogar Lá Hotel dragão listrado Pronto Você renovou Renovou Opa Tem a corda Não tinha visto Tem quantos Tem Quatro Vou estrear a pistola Ah Cabeça dele Vão para trás Mas não morre Isso Ficou a paredinha Não Troca de arma Chega a pistola Tem zumbi atrás de mim Não morreu Ó Que isso Me chamou de Maldito Que absurdo Não Passou na minha orelha Lá de esquerda E aí Toma Já era Pra você Já era Amei Vem cá Isso Fiquei embaixo Toma Vai outro Eu tô aqui Eu sei que você tá aí Mortinho Cadê a arma dele Cadê a tua arma Tu engoliu tua arma Ai Tá ali Eu vi um verdinho ali Piscando Entrou no cenário Entrou no chão também Olha lá Daqui tão vendo Mirando com gancho Ai Beijou meu joelho Bonito Sua besta Entrou E morder Se ferrou Se lascou Vai dar joias Opa Não deu joias Fiquei na expectativa De aparecer joias Não apareceu Que Não inventou Achei Ai Armas De emesso Não Descartei a arma Errada Pega de volta Isso Tem que ir no vendedor Ali Vender Estou com A mochila Cheia Que eu quero E mais alguns Alguns airdrops Aqui Que deve ter alguns Capangas Do rádio também E aí se eu pegar As armas deles E lhe vendê-las É mais grana Opa Zumbi caindo Quero sim Pagare Pistola não Catan poderosa Depois eu vendo As armas que eu destruí Facão zebra E taco de Baseball Cavaleiros Estou abastecendo De coisas boas Cavaleiros De Haram Pronto Ai O gancho Pensei que tivesse Acertado no chão Acertou na beirada E quase Estava aqui no chão Eu ia morrer Ah Sobreviver Oxi Eu não vou perder Até contigo não É um dos runners Um dos runners Runners No bracket Que já meteu o pé Ah Eu quero arrumar Essa ambulância Braga Infeliz Dois Skates Opa Estou consolidando A quantidade De kits Médicos Que eu cheguei 60 Agora 62 Será que renovou Aqui a caixa Do airdrop Também Ai Tem um sobrevivente Oxio sendo Engolido Ali Pelos Zumbis Deixa pra lá Mas volta Volta Mais Abre logo Vai acabar com a amuflagem Vai dar joias Deu joias Que beleza Não Não Vem cá Viral Preciso de você Se calma Vai Tem outro airdrop Aqui Esse também tem Capangas Dois Menos um Ai Braga Não Finalizou Desgraçado Tem que usar O kit Mesmo Será que Enfim Bosta Já era Mesmo Suba Vai Da opção Descabar Vai Ai Não Cadáver Errado Ai O cadáver Zumbi Caiu Aqui Mais Da frente Isso Ocupem Eles Abre Rapidinho Opa Opa Mais Mais Joias Não Perdei tempo Com eles Não Então Então Eu consigo pegar Pelo menos Um kit De Onde Gastei Voltar Até 62 Tem mais um airdrop Ali No meu lado direito No minimapo Opa Dois Beleza Renovou também Os caixas aqui Pra poder sacar Marginho Renovaram Que beleza Tem zumbi Vendo aqui Do meu lado Ué Eles caíram Ai Tem um ali ainda Quer ajuda aí Pra cair Ai Eu acertava Ele caiu Antes que eu acertasse Que beleza Ai Se fosse sempre assim Não precisei matá-los Ai Tem um zumbi aqui Vem Vem Vai dar um passeio Vai Bora Boa viagem Ai Se lascou Bonito Mais joias Que beleza Isso Me puxei Gant Quero sim Tem mais alguma arma Em nível laranja Aí Opa galera Não Valeu Sabre Representou Valeu Também taco Taco de beso O mortal Vendeu Os itens Valiosos Vai falar Os joias É parceiro De 400 mil Que beleza 1156 Guardar a espada Foi 1198 Eu achei só duas Qual é a próxima agora? 1360 Acho que tem 1200 e pouco 133 241 É 241 Certinho Galera Essa foi A área de quarentena Que eu joguei Hotel Dragão listrado Vou Vou encerrar agora E voltarei Na próxima E última Área de quarentena Até lá Claro Parabéns Parabéns Até lá